Ela quer sair comigo, porque ela gosta de correr perigo Ela quer sair comigo, atrás do volante sou seu melhor amigo Ela quer sair comigo, porque ela gosta de correr perigo Ela quer sair comigo, atrás do volante sou seu melhor amigo Ela quer sair comigo, dar um rolê na nave e correr perigo Ela gosta quando eu falo no ouvido, ela disse que eu não sou BR e eu sou gringo Então vem comigo, tem um bala no pente Você não vai ter mais tempo pra ficar carente Eu sou um malandro, mas sou consciente Dessa dose de um uísque pra relaxar a mente Algo diferente é o que ela procura Se ficar no pé, parça, ela não atura Seu cartão de crédito nem cobre sua fatura Então nem vê que fica... Vai, tipo, passa a carteira, cara Chave rapaz! Deixa gameplayzinho aqui nesse ano mais um vídeo Galera, vamos buscar um lanchinho ali no centro da city Tá de noite, tá escuro E bora lá, mano, buscar esse hot dog não, né? Lanche mesmo Um x-tudo hoje Hoje é um x-tudo pra matar a fome, né, mano? Criou o presente de queijo Eu tô com a mulher aí atrás Quem será que é? Será que é a Liliana? Será? Então... Brabo, né? Nossa senhora! Enfim, rapaz, chegamos em casa Aqui, véi, dois x-tudo O tamanho disso? Tá porra, mano! Vou comer o x-tudo agora Gente, me grita Deixa eu guardar esse carro Vai cair rapaz! Bora jantar, né, mano? Porque a janta de hoje é o quê? Lanche, né, tio? Doga aquele x-tudo Partiu Bom, galera, mano Bora lá falar do golfeira, mano Era a tampa, tá ligado? Não sei se vocês sabem Quando o carro tá quente Por exemplo, o carro esquenta E você abre a tampa A água sobe, tá ligado? Porque tem uma espécie de pressão Dentro do radiador E o reservatório É tipo isso Eu não sei explicar muito bem, tá ligado? E o que aconteceu? A minha tampa tava tudo Com uma espécie corruída Eu acho que tava dando Algum vazamento de ar pela tampa, entendeu? A pressão tava indo pro reservatório E tava fazendo que subisse um pouco Vazasse um pouco de ar Sei lá, a pressão E a água subiu, tá ligado? A água começou a subir E começou a descer Pelo tal de suspiro que tem ali Então essa tampa tava quebrada A gente trocou a tampa Até voltar ao normal O radiador demorou um pouquinho Agora tá normal, né? Parece que tá normal Se você tem um carro Você andar com ele Ele chega na temperatura de 90 graus Não sei se o seu carro Vai até 90 Acho que é normal De todos os carros ir até 90 Mas só até aqui, galera Não passa daqui Fica aqui cravadinho Não sai daqui Não é nem um pouquinho pra lá Nem um pouquinho pra trás Fica nos 90 graus certinho Graças a Deus também No dia que começou a vazar Eu notei, né? Não esquentou o carro Porque sempre ficou ali Nas temperaturas No combustível Sempre ficou indo nessas paradinhas Então não chegou a esquentar Demais Se não ia ferver o cabeçote Ferver a junta do cabeçote Não tá vazando mais água Tá tranquilo, mano Então, ó Golfeira voltou na ativa Porém, porém Eu sou um cara que anda demais de carro Meu golfe está precisando De manutenção Mentira O bagulho não quer funcionar Ah, não acredito É, macumba Ai, ai, ai Que porra é essa? Ah, mano Acredita Uma coisa quebra a outra? Ah, não acredito, meu Deus Caraca Não acredito nisso, mano É muito azar, velho O lucro, mano Mentira Eu vou fazer assim Mentira Eu tenho que me benzer Mano, eu travei o carro hoje Guarda Eu falei Eu travei o carro aqui fora Eu falei Minha mulher Eu vou guardar o carro Agora que eu guardo o carro Vou travar o carro, ó A surpresa Mentira É isso, mano Mentira Mentira Eu preciso me benzer, mano Não acredito nisso Bom dia, minha rapa Suave, caralho Tamo aqui, galera Vamos editar um vídeo Que eu gravei ontem Mano, eu gravei um vlog Ontem Mostrando como que eu era antes E o barato ficou Um apesadão O vídeo, mano Ficou de 45 minutos Eu vou tentar diminuir Para uns 15 Para uns 10 minutos Vamos ver se eu vou conseguir Então bora editar o vídeo aqui, vamos ver o que vai dar Daqui a pouco eu vou ter que dar uns rolês aí, mano Fazer uns corre, né Pagar umas contas Pagar uns cartão Ixi, mano Só conta braba Tem, tem, tem O NECARO tá nervoso O NECARO tá estranho Eita Vou te preparar Coloquei aquele gás no golfão, né Agora vamos ali Eu passei aqui no meu parceiro geléia Para ver se ele tinha A bateria do meu contudo Ele acha que é a bateria Ele mediu lá e falou Ó, tá no ponto final Talvez você tá desconfigurando um alarme Porque tá no final, tá ligado A bateria Ela deu uma pancada ali, galera Na puxada da balança Não é sempre, não Mas às vezes ele dá uma pancada Na puxada da balança, mano Porque ela tá bem ruim já Na hora de trocar, né É embaçado Você acha que o seu astra tá abaixo? Olha aquele astra ali Ai, meu Deus do céu Ó A picanha tá no espeito Eu já tomei a caixota O carvão não pega fogo Só se ver a sair fumaça E a costura de sal Aí, rapaz Nessa sítio aqui tem o McDonald's, ó Mac, Mac, Mac Ah, veguei, veguei, Mac Mano, eu mesmo resolvi o problema do carro, mano Eu mesmo resolvi Troquei a pilha Pesquisamos um bagulho na internet ali Eu e o cara da tabacaria ali, ó Oi Moça, eu não acredito Eu resolvi o B.O. Ah, eu vim aqui pagar o cara da tabacaria estrela, né Ele pesquisou na internet pra mim Vai no porta-malas do carro Pode achar E aperter no botão de travar No porta-malas do carro Ó, fiz isso Funcionou Oi Eu não falei que tinha aquele dia Que a tua mãe não tinha pegado o dinheiro Que o pai gastou tudo No Ah, resolvemos o B.O., galera Já era Prontex Ah, cusão Tô muito feliz, mano Minha inteligência é muita Agora, galera Eu vou ali ver um negócio novo Agora que eu vou fazer E vocês vão acompanhar nesse vídeo Mano, eu ia ter que fazer uma chave cópia, tá ligado Ia ficar 200, 200 Ah, mais as mãos de obra lá Ia ficar uns 200 e pouquinho Pra fazer essa parada E acabou que resolvendo, né, mano Agora, mano, tá tudo certo Tudo ok Eu já poderia finalizar esse vídeo Mas eu tenho uma coisa que eu quero ver Se eu dar certo nesse vídeo ainda É uma coisa muito boa, tá Uma coisa muito legal E vocês vão gostar Pra quem acompanha o meu canal faz tempo Vai gostar Partiu, rapaz Comprar o goleta de volta Vamos lá ver se o cara vai vender Aquela porra Chega lá, hein, tio Vim buscar o goleta Hã? Cachorro Rapaz O cara não quis vender o goleta, mano Sério O cara não quis vender o goleta Não deu negócio Então, mano Bora tentar A próxima vez A gente vai tentar comprar o goleta de novo Daquele jeito Daquele procedimento Pesado E é nóis, galera Vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado O sol tá batendo na câmera Se você gostou do vídeo Deixa o seu like O cara me encarou ali Pra você querer me quebrar Porque o cara é maromba, hein Você é louco, tio Eita buraco da preula Mas é isso aí Tamo junto Falou Deixa o seu like Tamo junto É nóis Beijo E falou Tchau, tchau É nóis